A temática foi o papel de terapêutica sistémica nos doentes com a mutastização do sistema nervoso central, particularmente nos doentes com mutação, com drivers mutacionais. A mensagem foi simples, as terapêuticas que temos atualmente, especialmente estas novas terapêuticas de terceira geração, apresentam um grau de penetração muito elevado ao nível do sistema nervoso central. Logo, temos bons resultados no controle da doença do sistema nervoso central com o uso desta terapêutica sistémica. A grande pergunta é onde fica o papel do tratamento local ou como fica o papel do tratamento local, para o qual, infelizmente, não temos respostas porque há poucos ensaios a decorrer na área. Os resultados que temos são estudos maioritariamente retrospectivos e que não nos dão uma evidência robusta para esclarecer muito bem o papel do tratamento local neste grupo de doentes, que apresenta tão bons resultados e tão bons controlos com os tratamentos atuais. Logo, esta gestão tem que ser sempre baseada numa decisão de uma consulta multidisciplinar e é assim que provavelmente vamos continuar a atuar no futuro. Legenda Adriana Zanotto